Acompanhe agora a prova pedestre promovida pela DC Embraer. Olá amigos do Esporte 10, estou com a Maria José, ela que é uma profissional, ela faz uma corretagem, um serviço na Vinac Consórcio, que está aqui representando inclusive a empresa, nossa amiga, né? Sou cliente também lá, grande abraço pro Alexandre, Isabela, toda a galera da Seu Veri. E aí, como que você entrou nessa aí, Maria José, de correr, mais um pódio, como é que é isso aí? Bom, como eu já falei, né, iniciei há 15 anos atrás e peguei gosto. E hoje foi uma prova curta, uma prova de 6K, engana quem pensa que é fácil, mas não é fácil, porque se imprime um ritmo maior. E são 3K de subida, 90% da prova foi boa. E esse percurso tem bastante subida então, com essa prova de Embraer? Tem, muito difícil, você tem que manter o ritmo, não pode deixar cair na subida. Mas foi um recorde de participantes aí, 900 participantes, todos que estão chegando aí são campeões, são vencedores, na verdade, só o fato de concluir a prova, né, Maria José? Só o fato de estar aqui é saúde, geração saúde, vamos lá. Olá, amigo da Esporte 10, estou com o Júlio da World Tennis, com o Wagner, participaram aqui dessa prova. Vocês participam, gostou de participar de corridas? Fala pra gente aí. Pode passar, vai. É o quarto ano que eu participo da corrida da Embraer, 3 anos consecutivos conseguindo pódio, graças a Deus. E mais uma vez aí, firme e forte, na luta novamente, conseguiu um pódio aí esse ano. E parabéns, uma ótima organização da corrida aí. O San José está crescendo muito aí com as corridas, o San José também está aqui, parabéns aí. E faço pra lá do meu amigo Júlio aqui também, é um excelente corredor aqui, no San José dos Campos. Legal. Essa segunda vez que eu corro essa corrida, eu corri a quarta, 4 anos atrás. O quanto evoluiu, o quanto as pessoas estão cada vez mais motivadas a entrar nesse mundo da corrida. Eu e o Wagner, a gente já foi picado por esse inseto, né, Wagner? E a gente está aqui, está transmitindo pra todo mundo essa alegria toda. E vamos juntos. Olá, muito Esporte 10, estou com o César de Moraes. César de Moraes é judoca, faixa preta, lá da Academia Calasas Camargo. Irmão do Wagner, que agora há pouquinho deu entrevista pra gente aqui. E descobriu a corrida de rua, descobriu essa atividade. Hoje tem se dedicado muito para a sua qualidade de vida, saúde. Fala um pouquinho pra gente, como que você entrou nessa aí, César? Bom, então, eu comecei a correr agora faz 4 anos, né. Na verdade, o meu irmão Wagner, ele começou, a gente está meio ajudando aí pra... Olha o Wagner colando aí também. Não, a gente começou a correr junto aí, faz 3, 4 anos já. A gente começou a pegar o gosto pela coisa aí e já tomou 4 anos aí na batalha, sempre competindo aí, correndo em várias provas, meias maratonas. Já tenho 5, meias maratonas correndo aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo. E todas as coisas que você quiser aí, em região, a gente está morrendo junto aí. Seja o nosso distante informe. Então, e eles não são atletas profissionais, hein. Não vivem disso. Eles trabalham, trabalham em empresas, na indústria. Eles dedicam parte do seu tempo de lazer, de folga, para atividade física, como qualidade de vida. Não é verdade, César? Com certeza, e ajuda muito. Eu mesmo sou atleta, eu acho que o Rio de Judô, né, como vocês falam agora. Ajuda muito nas lutas, tem um raiz legal mesmo aí, pra gente poder lutar aí. É isso aí. Parabéns ao esporte aí, abrindo fronteiras aí, agregando qualidade de vida às pessoas. Continue conosco, valeu. Obrigado. Mariano, fala um pouquinho pra gente sobre a importância dessa prova. Na realidade, o meu amigo Canazá, essa prova, ela vem fazer um marco pra gente daquilo que é qualidade de vida. E o nosso propósito, na realidade, é investir no associado. E esse é um dos eventos que nós temos realmente, que tá ficando marcante pra gente. Tanto que nós saímos de 600 pra 900 pessoas e tentemos crescer mais ainda. Mas temos muita certeza disso, no amigo Canazá. É isso aí, Mariano. Alegria aí ver esse povo todo participando. Muitos funcionários da Embraer, pede segundo essa prova? Com certeza. Tem um programa da Embraer, concomitante com a ADC Embraer, que é o que falam em qualidade de vida, né? É um bem-estar de bem. E proporciona também, nos apoia nessas atividades, pra que o trabalhador da Embraer tenha uma melhor qualidade de vida. Possa praticar esporte, pra poder fazer a longevidade da vida do trabalhador. Isso é bastante importante. Então a gente tá muito feliz de poder estar participando, pra poder proporcionar isso aí. Então parabéns a vocês aí. A Embraer é uma grande parceira do esporte da cidade, em toda a região. Que aqui, ela traz grandes eventos. Hoje tivemos, esse ano tivemos a Copa Giracaua de Judô. Tivemos a Copa Gelau de Futsal. Alguns eventos, né? Essa competição que traz a região toda. A gente, várias partes do estado de São Paulo, participando aí. Então parabéns pra vocês, que estão cada vez mais abrindo a estrutura desta mega DC, que é tão operante, tão eficiente aí pra toda a comunidade. Estou aqui com o Marcos, o Marcos Júnior, pai e filho. Isso que é exemplo, hein? Não basta ser pai. Tem que estar junto, participando e dando exemplo. Parabéns, isso aí, ó. Garotão aqui, quantos anos? 13 anos de participando com o papai aqui. Parabéns, viu? Valeu, obrigado. Um grande exemplo. Isso aí que é o grande negócio. Quanto mais parceria, mais pessoas se envolvem, e é na realidade quem ganha a comunidade. Esse é o nosso interesse. Fazer com que a comunidade joseense passe a ganhar e todo esse processo que nós temos na nossa instalação. Fazer com que a comunidade joseense passe a ganhar e todo esse processo que nós temos na nossa instalação.